Entre as suas dez propostas para ser candidato a presidente da república, uma delas era fazer uma pequena reforma constitucional. Como seria essa reforma constitucional? Em especial, Patrício, no capítulo tributário e financeiro. Não é apenas tributário, é o financeiro. Hoje o direito de consumidor está defasado. Os bancos estão lesando a sociedade, cobram os juros que querem, porém não pagam nenhum juros a você que aplica o seu dinheiro. Aliás, que tem o seu dinheiro em conta corrente, não é nem aplicado, não. Em conta corrente, eles aplicam o seu dinheiro. E a última reforma bancária e financeira foi feita em 1967 pelo Roberto Cantos. Naquele tempo, todo mundo sabe, eu era moleque, inclusive o papai falava assim, meu filho, vamos lá no interior, lá em Minas Gerais, vai lá no banco, na Caixa Econômica, e verifica quanto é um acidente de dinheiro lá proveniente do cafezinho que a gente vendeu. Do café, né? Nós apoiamos café, produzimos café. E aí, lá então, vinha um juro na cadenetinha lá, né? Hoje em dia, você não recebe nenhum juro. Roberto Campos nos iludiu, colocou para o povo o seguinte, olha, o banco não vai cobrar mais. Talão de cheque, nem taxa nenhuma, em troca disso, não se paga também juros na sua conta corrente. Então, tudo mudou. Hoje em dia, os bancos pagam, cobram tudo, taxas, talão de cheque, tudo, e não pagam mais os juros a você. É necessário mudar isso.